Estou aqui assando uma carninha de boi Ó, carne de boi, carne de galinha Aqui tem um peixe que eu vou assar ali no azeite já já E aqui embaixo tem uma carne de porco Uma carninha de porco Olha Eita, bistequinha boa, hein? Assar aqui na brasa, viu? Vocês gostam? E aqui nós temos o que? Uma panelada de milho Olha Eita, maravilha Nossa, é bom demais, galerinha É bom por demais Vamos pra fora, vamos As galinhas querem entrar aqui pra dentro Aqui é bom demais, galerinha Quando eu quero, eu faço esse foguinho aqui de cavão Dá pra assar aqui a mistura tranquilo Vocês gostam de uma carninha assadinha assim? No caravão Tem coisa melhor não, galerinha Eita, como tá quente Quente, quente, quente É desse jeito, ó Gostou do vídeo? Curta e comenta E compartilha E começa a seguir aí a bugalinha Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau